O canal trazendo pra vocês, Minecraft galera Galera, eu vou minerar bastante galera, então vou demorar um pouco minerando galera Vai ser ruim como eu não consegui fazer o sistema de redstone que eu esqueci o elevador de itens Que eu precisava bastante redstone Então eu preciso minerar bastante pra eu conseguir itens Esperar carregar aí Galera, uma coisa que eu achei ruim desse Minecraft aqui galera, que eu percebi Que não tem a opção de você sair sem salvar, cara Tipo, porque igual... Deu problema lá, se eu tivesse saído sem salvar, não tinha problema Mas não tem como você sair sem salvar Deixa eu levar um pouco de madeira lá, tem 64 aqui no... No... No inventário Acho que 64 dá Deixa eu deixar um pouco de terra aqui Vou levar um pouco de terra caso eu precise Comida eu tenho 22 Vou levar mais um pouco também Que eu posso demorar... Ferro Tem 11 Acho que eu vou levar um pouco de ferro também E aí que eu tenho picareta de diamante Enquanto, eu tirei fora Aí... Mas eu vou evitar usar ela um pouco, galera Vou desmeixar isso aqui agora Vou fazer mais longe depois Uma coisa Bom Agora vamos minerar Deixa eu ver se eu não esqueci de nada Um balde d'água Essa... Caraca Vou fazer uma porta do lado aqui Essa... Essa tocha de redstone eu não preciso estar comigo aqui no inventário Pô Vai só tomar o inventário à toa Vim aqui Deixa eu ver aqui Vou colocar essa tocha de redstone Vou colocar aqui Aí eu faço o lugar certinho Tô com uma cama aqui no inventário Tô nada, cadê minha cama? Aqui, vou levar uma cama também, né? Não vou precisar não, mas... Vou levar também Só pra ocupar o inventário Aqui muita ferramenta também ocupa muito inventário Eu vou gastar primeiro essas aqui Pra mim... Precisa fazer um inventário, né? Oxe, você veio parar aqui, velho? Com a porta fechada Caraca Vem parar aqui Por isso que você tinha sumido, né? Cheio de querer entrar nos... Nos cavernos aí Depois você não consegue sair Não vou ajudar mais, não Tô perdendo tempo com você Ele fala assim Ele fala assim Eu não pedi ajuda Tu me ajudou porque você quis É, né? Como se ele falasse Eu tinha que tampar esse aqui, cara Esse aqui tá interessando Deixa eu ver o lugar que eu vou minerar Acho que eu vou começar a minerar aqui Eu vou minerar, galera Eu não vou só ir em ravina não Que... Ravina também é chato também Preciso de cascalho e pedra também Se eu chegar lá, eu vou lá Fazer esse corredorzinho aqui Preciso de bastante... Pedra Galera, eu não sei se eu vou falar o tempo todo Eu também não vou colocar a música de fundo não Porque o meu computador nem aguenta fazer isso Nem editar os vídeos eu tô conseguindo Olha que legal Vocês viram? Será que eu tô sem tocha? Tem que fazer tocha Tem que fazer tocha Ah, não precisa de... Fiz... Fiz algumas... Umas... Umas tocha aqui Sem precisar entrar no inventário Entrar na class table Preciso de bastante adicione Quebrou um... Agora eu já troco pra esse aqui Que é de ferro Quanto mais minério achar melhor, galera Meio que largo um pouco, né, galera? E aí... Três horas depois... Três horas depois... Não... Não... Vou colocar uma tocha aqui Que é mais rápido E aí... Pô... Mas acabou... Aí... Agora foi Nossa... Errei... Oxe... Ah tá... Nossa... Aqui acabou também... Tá... Ah... Tem pouco... Engraçado que quando você vai pra mineração Fica assombreada a tela Que mó estranho isso, hein? Slime Tá bugadão dentro do bloco Vou perder tempo destruindo senão Porque eu tô com pressa Oh! Sai fora! Duro o que? Legal que ele vai spawnando um monte A procura de minérios Caralho Caralho Epa! Caralho Caralho Tô com cinco lucrões Oxe Tô tinhando isso Só funciona quando tem mais peso Quando tem mais bloco Quando tem pouco não funciona não Quebrou minha pá Vou pegar outra que tem aqui no inventário Caralho E... A pá vai rapidinho também É que você pegar esse aqui também É chato Agora vou fazer estrada com isso aqui Caraca! Eu não tô precisando colocar Olha! Que raiva Tô louco Tô louco! Tô lento ou o controle não tá pegando? Viu que tô lento Caralho Caralho Caraca! Foi tudo e eu não consegui colocar Vai conseguir Aqui é mais fácil Aqui ó Aqui também é mais fácil Já era Aqui também é a mesma coisa Aumentei o corredor Continuar minerando Ah É só dois Ficou bem grande aqui já Continuar nessa camada aqui na 15 né? É na 15 que eu estou Duro que vai ficando escuro Três horas depois Oxe! O barulho foi esse? Desjastei! É que os bichinhos da pedra né? Acho que é cara Tá lá garantei pra quebrar os blocos Como assim? Vamos ver o terra aqui Eita! Parece que não tem lugar pra minerar sem achar Achei redstone ali Que beleza Ah! Procura redstone Parece que achei um zumbi também A esquerda ali Aperta água Parece que é um zumbi Não sei se eu vou ver Eu acho que avistei um zumbi É um zumbi mesmo Eu já ouvi ele fazendo barulho Fazendo barulho Achei ouro Aranha Ouro de novo lado direito aqui Ouro Redstone Eu só acho o caverna É bom Não cai na lava Não cai na lava Ah! Eu já vim aqui já Ele caiu na lava Não dou nem XP pra mim Deixa eu ver Usar o... Essa picareta aqui pegar ouro Olha a redstone também Cheguei a 20 de XP Deixa eu ver E ai que eu ando brigando muito com os móveis Móveis Vai tudo pra cima de mim Aqui tem uma armadilhinha aqui ó Cheio de tosse aqui só que eu tô sem tosse Mas eu vou... Deixa eu... Voltar lá pro... Nossa... Isso aqui é tipo uma armadilha louca Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu pôr um túnel aqui Quebrar um lugar aqui E ai pronto Deixa eu colocar um cast table aqui Fazer um picareta Aqui graveto Peguei um pack de qualquer jeito ele vai custar um inventário Deixa eu ver Uma picareta só de ferro Com um baú que também meu inventário já tá x já Deixa eu ver o baú aqui Opa! Fiz escada Escorregou o controle O dedo no botão Fiz escada Fiz trilho Caraca! Gastei ferro a toa Não tem nada Porque uma hora eu vou usar trilho também né Mas... Tempo que eu não ia usar agora né Mas... Fazer o que? Já fez Não tem como pichuar Deixa ele aqui Isso aqui Deixa só a picareta Eu devolvi a picareta O barulho que o... Que o baú faz quando você fecha Ah! Eu vou levar de volta Deixa esse baú aqui Só que eu tinha que fazer uma... Deixa essa edição aí também Se eu cair eu não perco ela Vou fazer mais tocha também né Pronto! Fiz 64 um pack Continuar minerando Eu tirei toda a terra do inventário Tirei toda a terra Vou deixar essa espada de diamante escondida ali Depois eu uso ela A minha vai quebrar A de pedra tá bem pouca hein Nossa! Se tiver um esqueleto aqui eu morro cara Nossa! Ali é escuro hein Não vai dar muito certo isso aqui galera Eu vou cair na lava cara Vou apontar o esqueleto aqui perto Estão andando andando Vou fazer dois Porque se eu fizer um Se eu fizer dois é mais difícil de ele matar eu E eu cair na lava Porque tem dois blocos pra mim Esqueleto nessa hora é a pior coisa pra se encontrar Parece que não tem nenhuma aqui perto Que bom! Que bom! Eu tô indo fazendo assim pra mim não ter o perigo de cair na lava E já é um perigo bem Eu tô até tenso Se bem que eu tô Pra não perder o XP né Porque se for pelo Pelo minério eu já tirei quase tudo do inventário É só que tem a A espada diamante A picareta Então é Dá medo mesmo Deixa quieto Cair na lava agora Seria uma perda total Tá agora eu vou colocar um bloco aqui ó Que é a altura que eu estou lá E já era Pronto! Cheguei lá do outro lado Vamos continuar minerando aqui Já tá Cheguei aquela armadilha E tem lava aqui mais por perto ainda Vamos ser Eu ignorei aquele ouro lá galera Depois Galera depois eu volto e pego ele Deixa eu colocar Os toques aqui Qualquer jeito ele tá lá Eu já vi ele Não vai fugir de lá né É mais que eu estou jogando sozinho Tá aqui ó Eu tô por aqui Vou pegar ele logo já tô aqui mesmo Mais lava Nossa quanta lava hein Carvão também tem bastante Vou comer porque senão eu vou acabar morrendo de fome Tempo esqueço de comer Vamos ver Aê Aê Pronto Eu já tô com a vida cheia Com as costelinhas ali cheias Tem bastante É Cascalho né Eu vou colocar toche aqui Porque eu não sei se vai cair Cascalho também Mas já pega esse cascalho Já caiu Aqui também tem ó Aqui também tem ó Aê Já vou pegando bastante cascalho E carro ao mesmo tempo Sem precisar ficar quebrando o bloco Um por um Nossa vou botar bastante Tá cheio de minério hein Pronto Pronto Peguei bastante minério Vou botar esses aqui ó Vou botar esses aqui ó Nossa tem bastante hein Vou colocar uma tocha aqui E aí Ficar de olho com o mob né Mob é perigoso Caraca Eu podia ter colocado a tocha Acabou já Ah mas tem bastante hein Aê E aí Deixa eu ver Aqui Caraca Nossa e não coisou Não caiu Agora vai Esse bloco é bom por causa disso Você pega bastante rende Bastante serviço seu pegando ele Ele é bonito pra fazer estrada Eu acho Na minha opinião Vou pegar essas tochas aqui Pra não ficar perdido a toa Já tem uma aqui ó Tem bastante esse bloco É Cascalho Ele é um A coelha que você quiser desmanchar Alguma coisa E se você fazer alguma coisa alta Eita Aqueleto Vou quebrar essa fac bem na hora Achei um monte Vai tá ruim Vou pegar só uma agora Não sei que tenha mais Vou pegar o teste Não sei que tem mais Não sei que tem mais aqui pra cima né Ô beleza Nossa quanta lava velho Não sei que eu coloquei essa tocha aqui Mas Aí tinha um esqueleto ali galera Se eu tivesse passando a lava E tivesse visto eu Aquela hora que eu estava passando a lava sabe Em cima Tirado em mim lá ó Olha dá pra ele me ver ó Eu passei ali ó Cara que sorte que ele não me viu e não atirou em mim Não tava morto agora Tinha que cair na lava Lápis azul Epa Epa Nossa tem bastante minério aqui cara Isso que eu falei que ia tentar escavar Mas tá achando as coisas até bastante Mas eu quero escavar também Quero aumentar a minha escavação Que é bem grande Isso aqui é uma armadilha né Isso aqui é uma armadilha né Não vai cair lá embaixo não Mas É bom não facilitar né Pronto Carvão no carvão eu acho bastante tá achando bastante é forte a distância distância e rende né E aí E aí E aí E aí eu já peguei todos os minérios até um aqui ó E aí e ela tem carvão ainda quantos pecos de carvão tem tem só um até agora 1 e 24 24 é isso mesmo E aí E aí E aí e para travou que eu fui mesmo caraca não é para lagar desse jeito que eu achei mais mas ainda bem que eu fui minerar aqui em camada que eu tô dando na 14 galera lembrando que gostar dos vídeos deixa seu like compartilha com os amigos inscreve no canal quando for inscrito que nessa sobrevivência hardcore aqui e você vê que tá no difícil esse jogo já eu tô jogando difícil Caraca bastante carvão em carvão bom que você acha bastante e aí 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 a nossa mais mineiro Então galera, eu vou estar continuando aqui no próximo vídeo, minerando, quem gostou deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve, eita é um aranha aqui, se inscreve no canal que eu não for inscrito, valeu, é nóis, até o próximo vídeo.